Mas a bola ficou mais ali para a defesa, voltou o Raiúson no pé de ganha, vamos ver com quem vai ficar. Afasta ali o Thiago Félix, a bola ainda voltou, vai arriscar o chute, o Souza bateu para fora, o Souza que é o outro estreante. Não é o Raiúson, o Raiúson agora que tocou para o Souza, vamos ver o cruzamento que ele vai fazer. Ele vai fazer o cruzamento, ele cruzou ali, a bola no meio, o Thiago Amazonense chutou e a bola ficou na mão. A alta não chegou no Raiúson, mas o rebote ainda do São Raimundo, Thiago Amazonense abriu, Dede, Dede vai cruzar ali, de perna trocar a bola, vem no meio, o Raiúson. E a bola foi para fora, lá vai o Alan Patrick, ele pegou a bola, ele vai fazer ali o toque, ele tocou no meio, a bola com o Raiúson, vai arriscar o chute daí, Raiúson bateu e a bola passa. E vai para fora, só atira de meta para o goleiro Deco. Bateu ali o traço, a bola foi e o goleiro defende. A barreira armada, lá vai ali o Felipe Matheus, bateu a bola ali no segundo pau, saiu e tirou a defesa. O Felipe Matheus já passou ali, o Sousa na velocidade, ele cruzou a bola, por baixo, tirou ali o Ian. Felipe Matheus, o Raiúson vai para a cobrança, o Raiúson cobrou ali no meio, a bola, olha o Thiago Space pode pintar o gol, Emerson bateu para o fundo do gol. Gol do Tufão da colina. Ali o toque buscando, olha ali, pode pintar o gol do trem, ele vai fazer o gol, ele chutou, mas a bola bateu no Derlan e saiu, é escanteio na finalização do Raiúson. Olha ali a bola na área, tira a defesa. Voltou ali no rebote ainda, pode pintar o gol da equipe do trem, mas a bola ficou no meio do caminho. Ainda está viva, vem no cruzamento, ali o Thiolinha, ele vai cruzar, cruzou no segundo pau, pode pintar o gol. Gol do trem. Felipe Matheus deixou ali o Derlan, vai riscar o chute de fora, dar a bola, vai para fora. Para chutar, a bola foi para trás, Denis Pedra, tocou o KT, ele tem liberdade, tem ali o Souza, ele pedalou, chutou forte, o goleiro defendeu, deu rebote, mas não tinha ninguém para aproveitar. E tirou ali a defesa, ele já faz o passo na frente buscando o artilheiro do time ali, o Aleilson, ele vai ali, tem na marcação o Thiago Space, ele passou. Na velocidade ele vai fazer o cruzamento, mas o cruzamento dele ia para ali. Denis Pedra recuperou, o São Raimundo incite, o São Raimundo que é o segundo gol. Olha, o Emerson dominou, tem ali o chute, mas a bola foi o quarto chute na mão do goleiro Deco. O Raílson, ele passou, vai arriscar o chute, daí ele chutou forte, o goleiro defendeu a bola, bateu no travessão, voltou, Emerson pode fazer o gol, a bola vai entrar e fez o gol. Mas está impedido. Aí vai ali o passe na frente buscando, pode pintar ali o Raílson, chutou, cruzou a bola, passa. Vai arriscar daí, chutou de fora da área, mas a bola ficou na mão do goleiro Neguete. Felipe, passou o KT, ele deu o passe ali na frente, o KT pode pintar o gol, ele dominou, vai fazer o chute. Ele parou, tocou atrás, olha, pode pintar o gol, bateu forte e fez o gol. Gol do São Raimundo, torcida. Tocou ali a bola da frente, o Sonza dominou sozinho, pode pintar o gol, vai fazer o gol. Mas está impedido, o gol do Fafá está no lado, mas o impedimento marcado. Raimundo, Felipe cobrou ali a bola para o baixo, mas tirou ali, voltou. Denis Pedra chutou, a bola vai ali, pode pintar o gol. Olha ali o Fafá, mas o goleiro Deco defende, não tinha impedido. Alain Patrick cruzou, defendeu de forma espetacular, o goleiro ainda voltou, pode pintar o gol. Defendeu novamente ali, chutou o Fafá, a bola vai entrando, bate no travessão e sai. Mas já estava paralisado, marcado e o Dudu dominou. Ele vai para cima do Ivanzinho, ele vai chutar, chutou, mas a bola foi fraquinha. Cabeça ali o Fafá, mas colocou no chão e foi derrubado, mas tem vantagem. Lá vai o Fafá, vai para o ataque, o Fafá pode pintar o terceiro gol, ele bateu forte e fez o gol. Gol do Tufão da Colina, torcida Azulina. Vai o trem buscando pelo menos descontar para colocar fogo no jogo. E o Samus com 43 minutos, ele chutou, cruzado a bola, pode pintar o gol. Ali o Léo Frazão, mas a bola foi do segundo tempo. Alain Patrick, o Luciano. E aí o árbitro encerra o jogo aqui no estádio da Colina. Coloca aí umas três pontos para o Tufão. O Tufão vence por 3 a 1 a equipe do trem. E vai a seis pontos na classe...